Em 15 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, presentes os procuradores da República André Luiz Moraes Menezes e Gabriel da Rocha, compareceu o senhor Huberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, escrito no CTF sob o número 105-062-765-20, acompanhado por seus advogados Teodomiro Dias Neto, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição de uso de qualquer quaisquer instrumentos de gravação, registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado em qualquer equipamento sob as penas legais, observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei nº 12.850-2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º. Pergunta ao senhor Huberto, os advogados ora presentes, são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? São. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal dizer a verdade? Renuncio. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos textos firmados pelo Ministério Público Federal? Pretendo. O senhor, junto com seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no Antigo 4º da Lei nº 12.850-2013? Estou. O senhor, no tocante ao anexo 8, Jacques Wagner, pretende responder as questões formuladas? Sim, senhor. O senhor Huberto, o senhor disse, em outras ocasiões, que não tinha conhecimento dos pagamentos, das pessoas que recebiam os pagamentos pelo sistema de senhas e codinomes que eram feitos. Perfeitamente. Mas o senhor se recuada de alguma doação feita para o senhor Jacques Wagner? Eu disse, confirmo o que eu disse, realmente nós não tínhamos conhecimento de quem eram as pessoas, exceto dos codinomes. Nesse caso específico, houve uma situação em que eu terminei tendo conhecimento. Eu vou explicar por quê. Ele tinha, foi autorizado o pagamento de um milhão de reais. Esse valor não era possível ser pago em Salvador, porque não existia quem tivesse essa moeda disponível nesse nível em Salvador. Os doleiros de Salvador não têm volumes que atingem isso. Então, eu propus, ao pedinte, é o caso, quem me pediu, que na época acho que foi o Benedito Luz, o Benedito Júnior, pedir que pagasse no Rio, São Paulo, porque lá não tinha possibilidade. Existia disponibilidade. E foi pago. Foi pago 50% no Rio de Janeiro. Se não me engano, na casa da mãe do governador na época, ela morava no Rio de Janeiro. Foi pago 500 mil reais lá. E aí, o segundo pagamento, os outros 50%, ele pediu de qualquer forma, nem que demorasse, que fosse pago em Salvador. Ele teve algum problema lá, ele, com a mãe dele, que ele não queria mais que fosse usada a casa da mãe dele para fazer esse pagamento. E ele pediu, e nós fizemos um esforço grande e conseguimos pagar em Salvador através de um preposto dele, de nome Carlos Dautro, que, por acaso, é uma pessoa que eu conheço. Daí o motivo de eu saber. E sei que Carlos Dautro tem uma relação pessoal de amizade com o governador. O senhor chegou a tratar diretamente com o senhor Carlos? Isso. Só entrega. Só entrega. Ele me ligou, marcamos a data, o local, ele foi, e eu mandei um preposto entregado. O valor já havia sido tratado? O valor era 50% do que já tinha pago, 50%. O senhor Carlos Dautro procurou o senhor, não foi o senhor que se adiantou a procurar a água. Como é que foi essa situação? Um pouco melhor disso, você reparou. O Benedito Júnior me ligou dizendo que os outros 50% seriam pagos em Salvador e que um preposto do governador me procuraria. E aí o senhor já, o senhor Carlos Dautro me procurou. Até porque ele tem meu telefone. Nós temos um relacionamento fora profissional. O senhor sabe a razão do pagamento? O senhor Benedito informou o senhor... Com certeza, algum pedido que tinha sido atendido pelo governador de alguma coisa na Bahia. Ele era governador na Bahia. Especificamente o governador. Não sei. Como eu nunca sabia, o meu papel era pagar. Eu nunca me envolvi com negociações de valores, nem os porquês, nem os comos. Eu recebia uma autorização de quem tinha de direito a autorizar, nessa época que eram os alieus, e trabalhava para atender o pagamento. O senhor tem alguma comprovação dessa função? Não, não existe comprovação desta, nem de uma outra. Alguém acompanhou o entregador do dinheiro em Salvador? Quem foi o entregador? Nós usávamos em Salvador o... Já está dito, o Japéramo. Ele tem uma casa de câmbio lá no shopping. Foi ele que fez essa entrega? Com certeza. O senhor se recorda de como foi feita a transferência do dinheiro para o Japéramo? Não. O Japéramo tinha uma conta no exterior. A gente pagava em reais, em dólar. E lá fora ele arranjava em reais. O senhor falou que inicialmente a dificuldade de fazer em Salvador mesmo foi a situação do montante. Esses 500 mil não houve esse problema. Não, houve. Tanto que deve ter tido um prazo maior para juntar o dinheiro. Mas a gente tinha situações e situações. E como o Japéramo sabia que a gente tinha necessidade de reais, acontecia, às vezes, alguma situação de alguém chegar lá para ele... Sei lá, alguém comprou um apartamento e tinha que pagar 300, 500 mil reais. precisar de dólar. No exterior. Aí o cara pagava e dava o dinheiro a ele e ele fazia o cabo lá pagando. A construtora, o proprietário do imóvel. Aí ele tinha um reais na mão. Aí ele ligava. Estou com reais. Interessa? Quando interessava, a gente comprava. E ficava lá com ele mesmo, para ele ir fazendo os pagamentos. que a gente precisava. Tenho sim. Sr. Huberto, o senhor mencionou que, de regra, não conhecia os destinatários desses pagamentos. E que, nesse caso, até o senhor começou dizendo que vou explicar como que, nesse caso, eu fiquei sabendo. Então, exatamente em que momento, não ficou muito claro, exatamente em que momento o senhor soube que o destinatário, o beneficiário, era o Jacques Wagner? No momento em que eu fui procurado pelo Carlos D'Auto. Na segunda metade. É, porque ele era amigo do cara e ele não tinha que me procurar. O que é que ele ia me procurar? Não estava envolvido nisso. Era o executivo que tinha negócios dele, pessoal. Em relação à primeira metade. Não, na primeira metade. Vamos fazer uma revisão, viu? O senhor, o Teodomio está entrando no ambiente aqui. O senhor, o Teodomio, é só fazer a advertência sobre a previsão de uso de aparelho celular, gravações. Posso responder. É o seguinte. A primeira parte funcionou como todas as outras mil pagamentos. E, nesse caso, havia um codinome. Eu não sabia que era a cara da mãe dele, eu não sabia nada. Havia um codinome. Havia um codinome, havia uma senha, foi entregue, e algum preposto dele estava lá para poder receber, que não foi a senhora mãe dele, com certeza. E o senhor se recorda o codinome desse caso? Não. Não. O codinome de Jacques Vagre é Paulo. Eu sei hoje que é ele, porque saiu na revista essa semana. Eu não sabia. E esse foi o codinome usado por ocasião dessa recuperação? O codinome era esse. Agora, a senha, não posso mergulhar. Certo. Tem mais alguma coisa? Não. Não. Quer dizer, o pagamento feito, na primeira parcela, funcionou como qualquer outro pagamento. Eu sei que foi na casa da mãe dele, porque quando o Carlos Dalton me procurou, eu digo, não, pai, eu vou fazer o pagamento no Rio, como eu fiz a primeira vez. Aí disse, não, não pode. Não pode, houve um desgaste. Por acaso, fique sabendo que foi na casa da mãe dele, houve um desgaste, aí ele não quer mais a participação lá, ele acertou com o município que seria aquilo. Tudo bem, será que? Quando existir a disponibilidade, você aguarde, você será comunicado a dar disponibilidade. Por acaso, você não sabe onde era essa residência da mãe do Jacques Láberto? Não sei. Então... Doutor André, eram 2, 3 milhões de reais divididos em pagamentos de 50, 100, 200 por semana. Não tinha condição. Nem eu, nem a pessoa que operava ali no dia a dia. Entendeu, Doutor? Ok. Então, houve também registro naquelas planilhas do setor, tudo normal. Não, se eu tivesse acesso ao sistema, aquele MyWeb, estaria registrado lá, não só estaria registrado lá o valor, para quem era, para o polo, não teria o nome do polo, mas teria o nome do polo, teria lá a condição de pagamento, se foi 50% ou não, e tiriam as senhas de pagamento. Citaria tudo lá, na memória, entendeu? E por que não estar no sistema? Está, mas eu sei que esse sistema está desligado, a máquina está na Suíça, eu não sei o que aconteceu com essa máquina, eu não sei, diz que o governo suíço interviu na máquina, eu não tenho uma informação de onde está. Se eu não tivesse como resgatar essas informações, se eu não tivesse como resgatar, eu teria várias informações para dar. Perfeito. Sem mais, então? Ok.